Música Cursos de manutenção em microscópios ópticos, endoscópios flexíveis e óticas rígidas cirúrgicas Vamos apresentar o site oficial dos cursos Música Aqui é onde são postadas as videoaulas Música Usa aqui os três cursos no site oficial da escola O curso de manutenção completa de microscópios ópticos O curso de manutenção completa de endoscópios flexíveis E o curso completo logo mais abaixo de óticas rígidas A escola capacita o profissional em sua íntegra Música Na descrição você terá acesso às informações Tanto da plataforma interativa que é a sala de aula Estaremos apresentando um pouco mais à frente Quanto os dois outros cursos Música Manutenção de microscópios ópticos No curso de manutenção de microscópios ópticos e compostos Você irá aprender todas as tecnologias necessárias para dar manutenção em um microscópio Sob a bancada sem nenhuma dúvida Você irá aprender a parte eletrônica do equipamento Pois o mesmo é composto de uma fonte de alimentação Compreenderá as funcionalidades elétricas do mesmo Música Também aprenderá a fazer a sepsia viral e bacteriana Para eliminação de fungos em suas lentes Aprenderá a colinação óptica Que é o alinhamento óptico das lentes Música Música Também aprenderá a remover qualquer tipo de defeito Nas partes micromecânicas do equipamento Pois o mesmo é composto de micromecanismos Enfim, você aprenderá na totalidade A dar manutenção em um equipamento de microscopia Sem nenhuma dúvida No curso, lhe capacitará a compreender e a achar Onde comprar as peças, os componentes, os acessórios E os periféricos do equipamento Poderá se cadastrar em fabricantes, distribuidores e lojas De peças e acessórios No Brasil e no exterior Terá toda a compreensão administrativa e técnica do microscópio Fora a assessoria técnica dos professores da escola Ao qual lhe auxiliarão quando houver uma dúvida muito grande Caso mesmo assim não consigas consertar o equipamento Os professores o farão e não cobrarão a mão de obra Esta assessoria faz parte do curso O curso é ministrado em uma plataforma interativa Uma sala de aula virtual Cada aluno em questão tem a sua própria carteira Virtual no caso Com os professores à sua disposição Observe o vídeo a seguir Como acessar o chat Vamos lá então Aqui nesta página É a sala de aula virtual Ok? Onde o aluno se cadastra Para o curso de manutenção de microscópio ópticos e compostos Neste local na abertura da página é o stream Onde são dadas as informações para todos os alunos Onde eu quero chegar? Aqui do lado direito Onde são os chats particulares Cada aluno tem o seu próprio chat Com o professor ministrando aula particular Ou seja, cada aluno tem uma informação só dele Ok? Por que isso? Porque cabeças pensantes pensam diferentes uma da outra Para que um aluno não atrapalhe o outro Eu resolvi elaborar um chat para cada um E ministrar aulas individuais Então abrindo aqui para um determinado aluno Ok? Aqui o senhor Marcelo das Neves Está aqui do lado direito Onde eu tenho vários outros alunos Sandra, Thiago, Marcos Mas em particular este chat Onde são ministradas as aulas para este aluno independentemente Portanto é neste local Que o aluno vai estar entrando em contato com seu professor e vice-versa Resolvida a questão O aluno vem do lado esquerdo Nesse X em azul Clica e voltou a plataforma do stream Então o primeiro passo é acessar o chat Feito isso daremos prosseguimento às explicações O primeiro passo é acessar o chat O primeiro passo é acessar o chat O primeiro passo é acessar o chat Feito isso daremos para todos os comentários